Então, vamos imaginar a criação, então está lá, Deus cria Adão e Eva e colocam eles como uma perfeição, uma criação de Deus novamente, presta atenção, a criação de Deus, novamente, se essa criação de Deus ela tinha que ser perfeita, aí cria Adão e Eva e coloca Adão e Eva num local chamado Pará, isso, estava lá os dois pelatão, numa boa, clima confortável, tropical, comida à vontade, mas Deus fala, eu vou botar uma árvore aqui, essa árvore é uma macieira e o fruto dessa árvore é o fruto por isso, você não pode comer esse fruto, ah meu filho, você fala para o homem o que não pode, é exatamente o que ele vai fazer, você quer ver um mandamento que é a coisa mais difícil do ser humano seguir, daqueles 10 lá, não comissar a mulher do próximo e principalmente se ela estiver muito próxima, vai ser difícil, vai ser difícil, não passa um na porta do céu, como Jesus disse, que a tira é a primeira pedra, Primeira pergunta para vocês, aonde era o paraíso? Onde ficava? Aponta geograficamente para mim, porque depois eles são expulsos, onde fica o paraíso? Porque Adão e Eva eram de carne e osso, não era? Se era de carne e osso, tinha que estar na superfície de um planeta, de um mundo, vamos pensar assim, nós estamos usando a lógica científica para entender a lógica mística, a loja religiosa, vamos entender, a gente vai ver onde que enfia em Satanás, aí, óbvio né, Satanás dá um jeito de entrar no paraíso, mas peraí, Satanás não estava lá no inferno, eu quero saber como é que o Satanás, se Deus é todo poderoso, confinou ele e toda a sua falange no inferno, como é que ele vai aparecer para tentar o Adão e Eva? Primeira pergunta que não me respondem. Cadê o policiamento? Cadê as falanges de anjos que ficaram lá em cima do arcanjo Miguel, da turma, para proteger o paraíso de invasores, porque vai que o paraíso sem terra lá, né? Reivindicando propriedade. Tudo bem, então surge a figura de Adão e Eva no paraíso, aí, Satanás vai lá na figura da cobra, chega na Eva, é, o negócio é o seguinte, né? Vamos comer uma maçãzinha aí, fala para o Adão comer a maçã aí, e aquela coisa toda. E conta a história que a mulher é vilã da história. Se não fosse por causa da mulher, nós não estaríamos nesse inferno do pecado original, né? Nós não teríamos o pomo de Adão, uma maçã que ficou entalada. Porque a mulher não tem, né? Porque a mulher não comeu a maçã. Aí, você sabe qual foi a maçã que o Adão comeu de verdade, né? Eu já penso em tanta besteira. Ali, pelado no paraíso, né? Sem fazer nada. A Eva ali, o Adão aqui, né? Sem televisão, né? Sem jornal. Aquele puto, o leão manso no paraíso, né? Tudo bicho manso. Muito bem. Aonde fica o paraíso? Então, vamos lá, pecou, comeu a maçã do fruto. Que puta de uma bobagem, não? Preste atenção, não é uma puta de uma bobagem simbólica isso aí? Por causa de comer uma fruta, o Deus vai lá e está expulso para isso, os pecadores. Caralho de Deus mais vingativo. Então, pela primeira vez, Deus prova uma, um de suas emoções, um de seus sentimentos, meio complicado. Deus prova a sua ira. Mas Deus não era só amor? Se Deus era só amor, cadê o perdão? Cadê a segunda chance? Revisão de prova. Né? Cadê o advogado Adão? Né? Então, Deus parece agora como um ser irado. Expulsa vocês dois do paraíso. Vocês não merecem viver no paraíso. Aí ele expulsa do paraíso e coloca onde? Tudo bem, eu estava no paraíso. Era um lugar geográfico. Agora eu sou expulso do paraíso. Pega minha mochila, pega minha... E vou embora. Para onde? Para onde eu vou? Já é uma pergunta interessante, né? Como que foi transportado? Tinha ônibus? Como que eles foram transportados de um lugar para outro? Você vai ver que todas essas perguntas que eu estou fazendo tem uma lógica profunda e eu vou responder elas mais tarde. Que toda lenda tem um fundo de verdade. Só que se você for ao pé da letra da lenda, fica essas coisas incongruentes, sem sentido. Muito bem. Você quer ver que coisa interessante? Muito bem. Expulsaram ele, foi, agora está fora do paraíso. E, teoricamente, nessa droga de planeta Terra. Fora do paraíso. Então, lá está Adão e Eva. Vamos ver uma coisa só. Adão. Vamos ver umas incoerências aqui. Adão e Eva. Vamos ler os textos bíblicos e vai ver que tem uma coerência. Aí, claro. Estou fora do paraíso mesmo. Não tenho o que fazer. Vamos fazer. Né? O quê? Fio. O que mais um casal pode fazer? O Deus já é safado. Já criou um casal. Quando ele já cria um casal, já está. Vai dar merda no negócio. Não vai? Porque um vai ficar olhando para o treco do outro. Para que serve esse negócio aí? Não sei para quê. E some aquele calor. Né? Vai esquentando o negócio. Para que fez então, né? Então não fazia. Se não era para usar. Se é pecado usar. Então porque faz. Vamos pensar no projeto original, né? A hora que eu sei que estavam projetando o negócio do homem. Como é que vai ser. O da mulher. Como é que vai ser. E aquela coisa toda. Se foi Deus que fez. É divino. Quem é que coloca pecado e coisa feia nas coisas? Pode ser Deus que é na própria cabeça do homem. Nós vamos chegar a essa conclusão. Bom. Aí Adão, Paca, nasce o primeiro rebento. Né? Caim. E depois do Caim vem o Abel. Presta bem atenção no detalhe. Ele tem dois filhos homens. Já vai começar uma meleca nessa história. Então temos aqui Abel. Né? E temos Caim. Seus dois filhos. Perfeito? Homens. Mas aí vem Caim e faz o que com Abel? Mata. Então, matou Abel. Sobrou Caim. Dessa encrenca, dessa bíblia, Caim matou Abel. Ladão pega o Caim e manda embora. Mas tem um problema sério. Só tem os dois no mundo. Aí a bíblia já dá um pulo assim. E aí Caim saiu. Né? E a partir de Caim evoluiu uma cidade inteira. Encontra uma cidade. Encontra civilização. Então, eu só tenho uma suposição. Ou ele transa com a mãe dele, que é a Eva. Ou com a irmã, ou já começa a amor a suruba, já em família. Vocês estão percebendo? Ou ele vai transar com a irmã, espera a Eva ter outro filho. Aí tem uma mulher, espera crescer. Mas ele já morreu também, coitado. Fica esperando crescer, só que aquela época vai viver, né? Tem um monte de problema. Então, se você pegar o livro de Enoque, vai falar mais de Caim, essa história. E Caim foi expulso da família e edificou uma cidade. Mas edificou uma cidade como? Você só tinha ele. Ele vai macho, sozinho, não é? Como é que vai aparecer a cidade inteira a partir dele? Você vê que já não tem lógica. Então, Ainda não tem lógica.